Para contribuir com o desenvolvimento constante do município de Joara, há alguns anos, várias pessoas se reúnem e formam conselhos de diversos segmentos da sociedade para tratarem de temas que ajudam a gestão municipal a superar dificuldades encontradas na administração pública. Durante a cerimônia em que o vice-prefeito Neida Farmácia assumiu o cargo como chefe do Executivo Municipal pelos próximos dois meses, membros do Conselho Gestor de Desenvolvimento, Conselho de Pastores e representantes da Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna estiveram presentes para acompanharem a solenidade e ver como contribuirão com o desenvolvimento de Joara. Para mim é uma honra muito grande estar participando neste momento, um momento maravilhoso, onde o Ney assume aqui por 60 dias a prefeitura de Joara. O nosso município, graças a Deus, tem tido um crescimento muito grande, graças ao gestor que vem fazendo um trabalho com seriedade. Nós temos acompanhado tanto a prefeitura como a Câmara Municipal. E hoje o Ney assume aqui por 60 dias e nós viemos aqui ministrar uma bênção com o presidente do Conselho de Pastor, pedindo a Deus, assim como Deus tem sido com o prefeito Carlos Sirena, que Deus venha a ser com o Ney durante esses 60 dias, dando sabedoria, dando graça para ele e abrindo as portas necessárias para ele fazer um bom governo. Simboliza aí o desenvolvimento, o progresso do Joara? Com certeza, com certeza, a gente tem visto isso aí, as pessoas têm falado, todas as pessoas que vêm ao nosso município, amigos que vêm visitar aqui, saem daqui admirados, como Joara está crescendo, como Joara tem sido realmente abençoada pelo nosso Deus. Olha, eu quero em primeiro lugar parabenizar a atitude do prefeito e também do vice, porque o prefeito precisa disponibilizar a função dele e o vice precisa aceitar esse desafio. Então eu quero parabenizar em primeiro lugar o prefeito e o vice-prefeito. E quero dizer também para aqueles que com certeza vão contribuir bastante, que seria a Câmara Municipal, na pessoa de todos os vereadores, em especial a Vida Baçante, que é a vereadora, e também todo o secretariado, que a responsabilidade é muito grande, até porque ninguém faz um bom trabalho sozinho. E ninguém faz um mau trabalho também sozinho. Sempre tem alguém, na maioria, fazendo o que é certo ou fazendo o que é errado. Então, mas nós estamos no caminho certo. A função do conselho não é estar interferindo na administração municipal. A função do conselho não é estar interferindo na Câmara Municipal, até porque o propósito não é esse. Não é que nós não temos autonomia. É que o propósito não é. O propósito nosso é porque nós chegamos nessa cidade, há muito tempo atrás, conhecemos os problemas, conhecemos, já sabemos aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. E o propósito é que o prefeito erre o menor possível. Por quê? Porque através de um conselho, muitos dizem que se o conselho fosse bom, não era dado, não era vendido. Mas essa palavra popular, esse adagio popular está errado. O conselho é muito bom. O conselho é muito bom. Então, esse conselho, o papel dele exatamente é conselhar. Ele está ajudando não só o Poder Executivo, mas também a Câmara Municipal. Se a Câmara não nos procurar, quando tiver qualquer encruzilhada, que ela não sabe para onde tomar o rumo, direita, esquerda, segue em frente ou volta para trás, então se chama esse conselho. São pessoas que estão fora da política, são pessoas que estão nas suas empresas privadas, são profissionais liberais, são pessoas que já tiveram muitos obstáculos, já venceram muitos obstáculos e, consequentemente, as experiências ajudam muito. A gente deseja só para ele muita sorte, sucesso, que Deus ilumine essa jornada dele, de 60 dias que ele estará à frente aqui do Executivo. Então, acho que nós, como associação da APRI, como empresariado do município, eu acho que a gente não vai ter dificuldade em relacionamento com o Executivo durante a gestão da lei. Visto, assim, que ele assume um período muito crítico do município, acho que o período mais crítico é de janeiro até fim de março, no município é um período de muitas chuvas, muitas demandas, muitas demandas de pontes, de aterros, de atoleiros, mas eu acho que ele vai conseguir, junto com o secretariado, hoje a Prefeitura, a administração municipal, ela tem um secretariado muito bom, o Toninho, o Salvador, o João do Hospital, e o pessoal que se envolve mais aí está muito preocupado com isso. Nós temos hoje o nosso município se desenvolvendo na agricultura, então todas as regiões, Itapaiuna, Paranorte, Catuaí, tudo na agricultura e, nessa época, caminhões pesados para tirar a produção. Então, hoje o dia é muito da estrada, chuva, caminhão pesado, então o resultado a gente sabe onde é que vai dar. Mas eles estão dando um suporte muito bom, e o Ney com certeza vai dar continuidade nesse suporte com o secretariado deles. Eu acho que o conselho gestor, ele é fundamental, ele não é importante, ele é fundamental para o desenvolvimento do município, para uma boa gestão. Eu sempre falo assim, duas cabeças pensam ser melhor que uma. Então a gente tem um conselho de pessoas de mente aberta, de pessoas que têm o valor deles, as coisas deles, empresas, fazendas, terras, dentro de Joana, são pessoas que se preocupam com o bem-estar desse município, com o crescimento desse município. Então eu acho que é de suma importância esse conselho gestor dentro do município. desde CleanVimento. stretches. Olha só. É isso aí?